Meninas, arrumei aqui em cima da cama. Desculpa o amassamento, mas é que são peças minhas e estavam guardadas no roupeiro. Surgiu uma dúvida. Terceira vez parece que estão perguntando. Eu vou fazer esse vídeo agora pra esclarecer a respeito dessas duas peças pra vocês. Essa blusinha e essa blusinha. A blusa do Conjunto Georgia e a blusa do Conjunto Fernanda. Essas seguidoras e clientes, né? Lu, eu quero comprar no site, mas eu quero comprar só a blusa. Eu não tô entendendo qual é a diferença das duas. Olhem aqui, ó. Eu tô filmando de cima. Cês tão vendo a diferença, meninas? Cês tão vendo a barra delas ali? A largura delas, deixa eu arrumar melhor aqui. Até é a mesma, tá? A largura, o decote, a manguinha é a mesma coisa. Mas o que que elas mudam? Elas mudam a barra, porque as calças são diferentes. A calça do Conjunto Georgia, ela é mais justa. Então, ela requer uma blusa mais compridinha pra tapar o bumbum, porque ela não tem nem bolso na bunda. Então, ela marca mais. A blusa Georgia, do Conjunto Georgia, olhem a diferença dela. Ela tem o abertinho, mas ela é toda mais comprida, ó. Na frente, ela é mais curtinha pra aparecer esse detalhe da calça. E atrás, ela faz um comprido maior pra cair no meio ali do bumbum, quase no quadril, e esconder o bumbum. Já a blusa do Conjunto Fernanda, ela é bem baby look, ela é curtinha, ó. Ela tem uma leve diferença entre a frente e as costas, só pra fazer um charminho. Ela tem um abertinho aqui do ladinho, tá? Ela tem essa diferencinha só pra fazer um charme, mas ela é reta, porque a calça é a pantacour bem solta. É uma pantacour que não fica colada. Tudo bem, a pantacour não tem bolso também atrás, mas reparem o tamanho, ó. Essa é mais justinha e essa é bem solta, bem frouxinha. A blusa do Conjunto Fernanda, a gente fez ela mais curtinha, ó. Ela dá mais ou menos por aqui, ó. Porque senão ela ficava muito, muito soltona por cima. O look ficava muito soltão, largão, feião. Ela precisava de uma calça mais, de uma blusa mais pitoquinha. Quando vocês entrarem no site falando, Lu, as duas blusas são iguais. Qual que eu compro? Não são iguais. A blusa do Conjunto Fernanda, ela é da mesma largura, mas ela não tem o mesmo comprimento. Ela é mais curtinha. A blusa do Conjunto Georgia, ela permanece a mesma largura, mas o comprimento é diferente, ó. Ela tapa o bumbum, tá? Ela fica no meio do quadril. Então, eu queria explicar pra vocês qual era a diferença. As duas têm as mesmas cores. Branco, off, cinza mescla, chumbo, marinho, oliva, preto, vermelho, marsala, marrom, café, marrom, chocolate, enfim. Todas aquelas cores, tá? Mas ela é diferente no comprimento. Só pra explicar pra vocês, então, pras seguidoras que queriam saber qual era a diferença. Com calça jeans, essa aqui fica mais bonitinha, tá? A gente quer mais curtinha. Essa aqui foi desenvolvida justamente pra esconder o bumbum que ficava marcado pela calça, tá bom? Beijo, meninas!